MÚSICA 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 O meu amor é a bolinha Mulher de forte Tô querendo põe as bombas Qualquer coisa que realmente a beija É maior que o sol A gente sabe que na noite o frio É quem te agiu Acende Até sempre, só pode enxergar o lençol Fazendo um novo amor É quem me enxerga Amanhã só vai virar se abenxer E na vez de um bocadinho Com brincadeira, beijinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu O meu amor é a bolinha Mulher de forte Quando a noite ela surgiu Eu também vou ver Vbi